Em meio a tantos doces e guloseimas, essa Brigadeiria de Juiz de Fora aderiu ao Outubro Rosa. Bicho de pé, apelidado também de Brigadeiro Rosa, foi feito exclusivamente para lembrar a data. Além de agradar ao paladar, a finalidade é ajudar também a Asconcer, fundação que trata pessoas com câncer na cidade. Desde o ano passado a gente teve a ideia de fazer um Brigadeiro Rosa, com a cor da campanha, que é um Brigadeiro que a gente já tinha, só que a gente transformou ele de um Brigadeiro Rosa do Outubro Rosa, que é um Brigadeiro de morango, com açúcar rosa por fora, super bonito, que é uma delícia, e foi super legal, foi um sucesso o ano passado, e esse ano a gente está repetindo de novo a campanha. A ideia surgiu no ano passado, quando a loja vendeu 1.300 Brigadeiros com o mesmo objetivo, e de Brigadeiro em Brigadeiro, cada um vai fazendo sua parte. Estou pensando aqui, o que eu posso fazer na minha firma para estar ajudando também alguma instituição. E não é só de doces e bombons que essa iniciativa vai conquistando o comércio da cidade, não. Esta lanchonete lançou este mês o Combo Rosa, que é uma esfirra de frango com requeijão e um suco de laranja. Ele custa R$ 12,00. A cada lanche vendido, R$ 2,00 são destinados para Asconcer. A gente às vezes fica acomodado ao ponto de dizer o que eu, como pequeno empresário, como micro empresário, posso fazer. A gente pode levar em consideração que aproximadamente 60% da economia brasileira é movida de micro e pequenas empresas. Então, a gente tem que também vestir a camisa, trazer a ideia da solidariedade, porque isso é importante não só para a empresa Asconcer ou Tutti Frutti, que a gente está nessa associação, mas para a causa como um todo. Além do Combo, os clientes ainda podem doar qualquer quantia em dinheiro. Basta depositar na urna que fica ao lado do caixa. Acho que ajuda, todo mundo deve dar e todo mundo precisa. E o Hospital do Câncer é um hospital em Juiz de Fora que ajuda muitas pessoas, faz um trabalho muito bonito. E eu acho que é bem válido tudo isso sendo feito por eles. Outubro, 5% mais rosa. Esse foi o tema adotado por essa imobiliária para promover a campanha. Parte do valor de cada venda ou locação realizadas este mês será destinada às Concer. Muito bom ver empresários do mercado de tantos segmentos diferentes se conscientizando e principalmente mexendo um pouco no seu bolso a fim de poder ajudar uma causa nobre assim. Então, eu acho que qualquer ajuda é sempre bem-vinda, seja em dinheiro ou seja de conscientização, como deixar a marca rosa, como as ações tradicionais que as pessoas fazem envolvendo. Envolvendo. Quanto mais pessoas a gente tem envolvendo, mais pessoas sabem da causa e sabem dessa busca, da importância da busca na prevenção. A campanha do Outubro Rosa chegou no Brasil há 16 anos com o objetivo de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Durante o mês, são realizadas várias ações com o objetivo de alertá-las sobre a necessidade do diagnóstico precoce. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que em 2018, cerca de 60 mil novos casos da doença devem ser registrados. Aqui em Juiz de Fora, muitos pacientes são tratados nas câncer. A fundação oferece exames e internação para 150 municípios da região. São 71 leitos com ambulatórios para químio e radioterapia. A cada mês, são realizados cerca de 6 mil atendimentos. Nem sempre o repasse do SUS é o suficiente para suprir os gastos. Então, essa ajuda do empresariado local chega numa boa hora. E 96% da nossa demanda é oriunda do SUS. As dificuldades que a gente enfrenta são muitas, principalmente financeiras. Então, qualquer tipo de ajuda é muito bem-vinda, seja no outubro rosa ou em qualquer mês do ano. E esse mês, especificamente, a gente foi surpreendida com um número maior do que a gente estava acostumado, de empresas de diversos segmentos aqui da cidade nos ajudando. Alguns em doação em dinheiro, outros em doações de alimento. E isso, com certeza, não tem nem como a gente expressar essa gratidão, porque para as cons, nessa situação nossa de dificuldade, é muito bem-vindo, com certeza. Eu, como comerciante, tenho que entender. Hoje eu tenho o que eu tenho porque a sociedade me permitiu isso. Então, eu tenho que permitir à sociedade conseguir me ajudar novamente.